Fala meu povo! Mas olha só que coisa incrível! Aqui o Lucas do meu lado hoje, olha aí que coisa! Gente, eu fiz a primeira parte do vídeo, né? Mostrando os defeitos do meu carro, porém depois que eu fiz a primeira parte apareceu a segunda parte, que vai ser hoje e a segunda parte vai ser com o meu assistente Vamos lá! Lucas, o que você viu de errado nesse veículo além do que eu já tinha visto? Primeiro, a luz da bateria de cabeça pra baixo Gente, eu até que eu tinha visto meio rápido, mas não tinha reparado Eu fui enxergando e vendo a luz da cabeça pra baixo Dá uma olhada aqui, meu povo Você vê que vocês conseguem enxergar lá na luz da bateria Alguém viu a luz da bateria de cabeça pra baixo? Quando mexer no painel, puseram a luz da bateria de cabeça pra baixo E a luz da temperatura também E a luz da temperatura também Tá vendo que coisa? Gente, presta atenção quando for por a luz, viu? Não é assim não O que você viu ali na porta agora que abriu? Vamos que chega aqui Olha lá O que você acha que aconteceu aí, Lucas? O paralama tá pegando na porta E por que que tá pegando na porta? Porque tá muito pra cá Exatamente Gente, esse paralama aqui, ó Tem que chegar um pouquinho pra cá Fecha aí Tá vendo aqui, ó Tá pegando aqui, ó Isso é só regulagem Não gasta nem dinheiro É só pegar e chegar pra cá um pouquinho o paralama Por isso que a porta tá pegando Um defeito que eu não tinha mostrado Bom, e aí ele tava aqui analisando, né? E aí ele resolveu ver mais alguma coisa O que mais que você viu aí na frente, Lucas? Mostra pro povo Essa borracha aqui pregada com o ribite Tá vendo? E esse quebradinho aqui na grade E esse quebradinho na grade? Nossa, mas você tá enjoado, hein? Você tá reparando um quebradinho desse? Por que que você aprendeu a ser enjoado assim? E outro quebrado aqui Pra quem não viu o primeiro vídeo Com participação do Lucas Tá vendo aí? Pois é, outro quebrado aqui Lucas, por que você tá conversando igual eu? E aí meu assistente analisando Gente, esse menino tá ficando igualzinho E eu em tudo O que que você viu aqui, Lucas? No lugar do afogador Um toquinho Meu Deus, tem um toquinho aqui Gente do céu Não que ficou mal feito Porém não é original, né meu povo? Então vocês sabem que O toquinho vai ter que sair daí Aí você tava analisando aí Além desse som fora do lugar O que mais que você viu aí? Mostra pro povo O que que tem aí de errado? Uai, tá de cabeça pra baixo? E você acha que tá de cabeça pra baixo por quê? Eu tô louco é Eu acho que é porque fica mais fácil Ele falou que fica mais fácil colocar Ah tá, mas que coisa hein Colocar de cabeça pra baixo Pra poder carregar melhor o celular Vocês acham que Conhecendo o canal do rei Vocês acham que eu vou deixar esse de cabeça pra baixo? Não, né? Lucas, eu vou deixar a cabeça pra baixo? Não, né? E o meu assistente Que foi discipulado por mim, né? A escola dele fui eu Lucas, o que que você viu de errado Nesse volante? Além da capa? Mostra pro povo aí O volante tá intacto Parece que não tem nenhum rasgado Agora, ele colocou esse simplesinho aqui Tá vendo aí? Tá de relevo, né? Uhum Ele ficou bonito, mas pelo menos Mas, porém, ficou o relevo aqui Nossa E o meu assistente, né? Que tá chato que nem eu Conseguiu encontrar alguma coisa aqui Aparentemente, tá tudo bem Abaixo aqui Vamos analisar Abaixo aí Que fica melhor de vir O que que você tá vendo de errado aí, Lucas? Esse guia aqui Essa parte aqui tem que ficar No rumo certo dessa aqui Tá pra cima? Tá, tá muito pra cima Tem que ficar mais pra baixo E olha que eu cheguei a elogiar Dizendo que tava no lugar certo, viu? E não tá no lugar certo Esse guia aqui É um pouquinho mais pra baixo Você viu isso, Lucas? Uhum Você agora consegue ver O nome errado de carro Não consegue ver o carro passar não Uhum Tá vendo? Formado por mim E o meu assistente, né? Que foi formado por mim O que que você viu nesse teto, Lucas? Além da luzinha de LED Uhum Bom, o teto está perfeito Porém, foi refeito, ó Aí o tecido que tá aqui no quebra-sol E o tecido que tá no teto Aí, tá vendo, gente? Tecido do quebra-sol Tecido do teto O tecido do teto tá perfeito Porém, tá diferente do quebra-sol Então, do quebra-sol é original E do teto foi refeito Não é defeito, não Mas só pra constar que nós somos enjoados Né, Lucas? Nós estamos chatos, hein? Então, juntou eu e meu assistente Pra colocar defeito no meu carro No meu, viu? Pra você não reclamar quando eu colocar defeito no carro de vocês Né? Que o meu carro que foi 12 mil reais É mais se eu pagar um carro de 3, 4 mil E colocar defeito Primeira coisa que você tá vendo aí Calha de chuva Meu Deus, que horror Outra coisa Tá faltando uma tinta aqui, né? Original da cor do carro Como eu já disse Mas eu prefiro o preto Porém, o preto tá descascado Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tem que pintar, né, Lucas? Antes de tudo, gente Eu não mudei nada no carro ainda Porque eu só vou mudar Quando eu puder fazer um vídeo Tirando a calha Eu faço o vídeo Quando eu puder fazer um vídeo Pintando aqui Eu faço o vídeo Então, eu não fiz Não tirei nada ainda Porque eu não fiz vídeo ainda Vamos prosseguir, Lucas O que mais que você tá vendo aí, Lucas? O que é isso? Lameiro? Olha, isso é carro de andar na roça? O que você tá vendo aí? Bom, além disso daqui Tá errado E tá de cabeça pra baixo Isso aqui não é pra Del Rey Isso aqui é pra caminhão Ah, é de caminhão Isso E tá de cabeça pra baixo E tá de cabeça pra baixo Então, eu tinha visto que era de caminhão Mas tava de cabeça pra baixo Aí ele que viu Gente, esse menino é demais Vocês acreditam que eu vi Que o treinário de caminhão Mas eu não vi que tava escrito De cabeça pra baixo Aqui é a letra de cabeça pra baixo Olha aí Oh, meu Deus E esse tá formado por mim mesmo E tem mais uma coisa aqui Aqui, nesse lugar aqui Que agora, com esse tempo Não tá dando pra perceber tanto O que é que você viu aí, Lucas? Pintaram o capô E não pintaram o resto do carro Só pintaram o capô separado Agora dá diferença de cor Ah, tá Como essa pintura aqui já tá ficando Meia ruim Agora não dá pra igualar as duas cores Então, gente Vocês podem ter observado Tem carro demais por aí De duas cores, né? Porque Olha aquele carro lá Tá vendo? O para-choque tá escuro O restante do carro tá claro Tá vendo aí? Por quê? Porque pintou só o para-choque Tá vendo? Olha lá O para-lama tá claro E a parte de trás do carro tá escura Por quê? Porque pintou só o para-lama Aqui, o que que acontece? Quando você pinta uma peça Separada da outra O carro tem que pintar ele inteiro Tá vendo aqui? Pintou só o carro Pô, como é que a pintura nova vai igualar com pintura antiga e queimada? Tá vendo aqui? O carro quando ele é novo Você consegue pintar e igualar Agora o carro que já tem 30 anos de uso Uma pintura queimada Nunca vai igualar com a pintura nova Né, Lucas? Se alguém chegar pra você e falar assim Não, compra um Del Rey aqui É só pintar uma porta O que que você vai dizer? Ou pinta o carro inteiro Ou então Deixa quieto Junta mais dinheiro e pinta o carro todo Porque o que que tem de carro por aí? Com duas cores porque pinta só uma peça Detesto, viu? Ou pinta tudo Ou não pinta nada Eu quero falar que O Lucas veio aqui em casa Pegar o recibo do carro E já que ele veio Eu tô aproveitando ele pra fazer um monte de vídeo Então Ele vai aparecer aí pra frente Mas ele veio aqui só hoje, viu? Não é que ele tá vindo aqui todo dia não Se bem que podia, né? Isso é ótimo Capa e cima O volante tá intacto